. 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 Eu não sei se você não se fosse tão grande, eu não sei se você não quer ganhar o risco Mas eu vou ter que comprar um tiro E o que você não vai matar? Eu não vou ter que jogar Ah, não deu tempo de jogar Snaper avançou o tiro Vai ter que jogar o risco Eu vou ter que jogar o risco Pô, vai os motos, eu vou na casa abaixo, eu vou na 1 aqui mano Porque 1 ta ficando muito fraca Tem um fuzil também com o IK1 Simba trilha os médicos nas casas baixas É dois Vai ter em cima, volta Smith Eu matei um e dei fute em outro Eles já avançaram, já nem como voltar Já ressaram Já tem ele Já entraram tudo, não ficou buraco não Tem coluna Puxou, puxou Puxou, puxou Boa Boa Seitec em Simba Te matou pra mim Tá invisível Cara, só pra você Só pra você Ainda bem que não é pra mim Prepare a bomba Espera, espera a granada aí Espera a granadão Não passa não Pra não tomar hit Preparado, Redis Tô na sua frente A granada, velho Peguei, velho Lá no Ronaldo Faz a granada lá Vira pra dois Vira pra dois Vira pra dois Vira pra dois Tenta plantar abertes É, planta aberto Dá cover pra ele lá Vai lá na frente Dá três caixas Dá cover pra ele Bomba plantada Vira passar pra base deles Não vai dar mais tempo Não tem ninguém na casa abaixo, velho Não, não precisa Não, a bomba tá plantada pra cima É que você ficou embaixo, né? Eu vou descer o quadro da casa abaixo Não, 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 não Peguei o médico Não, 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 não Tem que mandar mais deles 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 Que pariu Nossa, caguei, velho Tem que avisar antes Maric Subiu, é Desceu, é, garic Calma-se Não, por mim Bomba Segura, segura Pegou bomba Calma-se Calma-se Vai Boa Ah, nossa Nossa, o pai mitou Ah, ele correu, filho da puta O pessoal, vou o Smith ali, sim Rodada bem sucedida Bomba detonada Eu vou, meu irmão Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Eu pulei lá de cima Eu vi perceber Eu vi pegar uma bomba Ficou que era um engenheiro Não smoka Não smoka Não smoka Vamos passar na mira Sem smoka Nossa, o snap tá ali, velho Que pariu Granada Granada Já planta Já planta Granada Tomando aí, mãe Bomba Pode ir, sabe Pode ir, sabe Costa 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 S bury Costa Costas Costa Costa Q Granada! Granada! Fechou? Nossa! É, abaixo. Ah, tem mexe aqui no mioga. Peguei. Ah, tem no ronaldo. Dinheiro ronaldo, foi pro aberto. Ó, tá a mioga aí ó, exportou. Não conseguiu um buraco, acabei de ressar. Bomba derrubada. Meu corpo passa. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Prepare a bomba. Sobe, sobe, sobe os quatro aí na base. Sobe vocês quatro aí na base. Sobe vocês quatro aí na base. Bomba adquirida. É pra roxar? É. Noção do Granada! É pra plantar bomba ou espera? Espera aí. Espera aí. Boa. Boa. Granada! Granada! Tem costa, hein? Tem em cima da base deles. Pegou? Peguei os dois. Sobrou costa. Rodada bem sucedida. É isso, mano. Aí deu logo, mano, o peito. Pum! Plancha a bomba. Que isso, hein? Vamos esperar... Não, espera um pouquinho. Sim. A gente ruxa... Trilha aí pra... Pra um. Granada tá comendo, velho. Faz o smoke. Granada! Robin, Robin, Robin. Entra a trilha aí. Granada! Lançamos o Granada! É aqui! Mano, puxei a granada e os cara ruxou, velho. Da direita, Raditz. Vem, vem, vem pra um, vem pra um. Engenheiro da caminhão! Engenheiro da caminhão! Engenheiro da caminhão! Aí mataram! Ah, velho. Ah, velho. Vai tá nas costas de novo. Estrelha, mano. Pessoa no celular. Ah, só mano. Onde estava, mano? Nesses caras. Engenheiro tava no caminhão, costas. Que morro, mano. Matei dois trilhos, mano. Caralho. Eu matei um. Dois, cara. Lançando granada! Dois. Descendo da merda. Você veio o merda. Acho que eu fuso. Fuso casa baixa. Ah, tomei. Sniper também. Tenho dois casa baixa. Boa. Sai da casa baixa, hein. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu não adoraria lá alguém agora comigo. Granada! Lançando granada! Passou pra dois. É dois. Casa baixa de novo. Engolir o casa baixa. Calma. Só marque. Só marque. Descendo os locais de instalação da bomba. É. 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 o outro custa na casinha dentro da casa o bom dia em que o ativo caramba o chão o caixão o chão da efe 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 E aí, errei a granada, velho. Puta, buraco, velho. Tá cravado, se vem pelo trilho dá pra... Vem pé-bas, vem pé-bas, vem pé-bas aqui um cara, pelo menos. Bomba plantada. Vai ressair que ele fez, mate. Tem na direita aqui, hein. Casa abaixo tem, casa abaixo tem. Tem buraco, tem buraco, tem buraco. Casa alto. Peguei buraco. Peguei o casal. Lixeira, lixeira, lhe dá um. Nossa, eu já sabia que tava... Sim, mas que o que matou lá? Peguei. Estana que é nóis! Eu esqueci dele. Agora tem desafio. Aí pode desarmar. Mas se é louco, mas se você parar e pensa se 25.000 kill numa arma demora, né? Imagina a sequência. É, mas se vai reacionar ali, não vai nem vir. Ah, rapidinho em pé, né? CFC resta vezes 20, cara. Granada, lançando granada! Granada! Ranginoso, mano. Da pé, vem pra base aqui, um cara. Vem cá, Zinho. Mano, o sniper dele acho que vai caer na costa, viu mano? Bomba plantada. Calma aí. Tem que favor, mano. Vai, 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 dá pé. Ah, mano. Olha aqui. Em cima, eu acho. Tava na lixeira de novo. Tem três caixas. Embaixo de você, Radin. Três caixas embaixo de você. Vou pular nele, vou pular nele. Já resta. Lançando granada! Desenregaçando, cara. Pode dar vida. Não entra a casa abaixo, não. Ó, plant, dois van. Os dois plant. Pega pra desarmar. Um pega, um pega, um pega. Um pega. Um pega. Já era, já era, já era. Ficou a sair, saí. Já era, saí. Pegava. Bomba detonada. Perdemos a rodada. Nem viu o tempo, hein. Se tivesse de engenheiro, nem eu. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vai um que eu vou burar. Vai um que eu vou burar. Bomba adquirida. Vamos ver se eu consigo avançar a trilha aqui, já que você vai morar. A granada já era, mano. Não consigo escurar, está me errado. Calma, calma. Quer entrar a trilha aí, mano? Tem nos milhões, mano. Então. Vamos entrar trilha pra dois, mano. O engenheiro marcando. Boa. Entra pra dois. Entra pra dois. Bomba adquirida. É que ainda não. Trilha aqui ó. Peguei. Fica parado. Pensei que eu fosse morrer. Nossa. Ó, em cima. E trilha. Calma, é que embaixo. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Não sei como, mano. Vamos lá. Dois. 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 Faz aquela de novo, todo mundo por cima. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Tem gente em cima. Tá ficando um fuzileiro em cima. Ah, caí, véi. Granada! Peguei. Trilho. Trilho. Trilho buraco ali. Porra. Tá no bomba, mano. Caso acima deles. Tá, mano. Eu sabia que tava vindo aqui. Caso abaixo. Caso acima deles. Caso abaixo. Caso abaixo. Simba. Simba. Talvez é, mano. Mano, eu vi o Simba ali. Ó, furrido. Eu achei que ele tinha dominado aquela parte. Caso abaixo. Caso abaixo na janela. O ente tá furritado. O outro tava em cima. Vira o bomba. Não consigo escurar. Cê tá bugado pra mim. Dá pra restar a casa abaixo? Alguém? Acho que dá. Não, dá o cover aqui. Dá o cover. Calma aí. Calma aí. Em cima. Caso acima. Vira o bomba. Derrite. 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 Não, peraí. É. Dá pra você plantar escondido. Vem. Chama aí, Simba. Chama. Vem. Plante a bomba. Vem, monstro. Eu falei que era uma maçada. Bomba adquirida. Mas foi o HS. Podia ter. Podia ter. Até foi. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Mano, eles. Fica tudo trilha, Maria, mano. Granada! Eu tô muito. Tem trilha, engenheiro. Engenheiro trilha. Engenheiro trilha. Pô, louco. Puxou. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Eu mato esse primeiro fuso. Eu não morri. Eu podia. Prepare a bomba. É, mano. Tô começando a ficar largado, velho. Início da rodada. Bomba adquirida. Mas eu... Mas eu... Não dá, mano. A gente morre, velho. Não dá, mano. A gente morre, velho. Agora passa. Flossão de granada! Flossão de granada! Flossão de granada! Mudou o fuzil subindo? Flossão de granada! 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 mal demais ah fiquei negativo mano que merda ai seu lixinho lixinho fala do pai vou postar no canal ainda sabe que eu te mando, fica negativo na moral mano se postar é cuzão viu eu postar, vou postar, vou postar vou postar vou postar vou ser ruim